E aqui tem o famoso comeu morreu, é isso mesmo, comeu morreu né, muito bacana esse lanche aqui Ainda açaí, milkshake, muita coisa bacana e um papo bacana com a família aqui, nesse ambiente maravilhoso Com mesas disponíveis para você Juno Lanche aqui, saída para Serra de São Bento, vem pra cá, vem conferir